Mãe, quem nós somos? Quem somos nós? A palavra mãe é composta por três letras. M de mulher, A de amor e E de emoção. Somos fortes, mas somos frágeis. Amamos incondicionalmente e nos emocionamos juntos com cada conquista, embora nem sempre você perceba. E você sabe, não é mesmo? Eu não preciso falar mais nada. Que sejamos lembradas não só em um dia, mas no dia a dia. Que sejamos amadas, valorizadas e respeitadas com amor. Feliz Dia das Mães! Esta é uma homenagem para minha mãe e para todas as mães do mundo. Gratidão por nos dar a vida. Gratidão pelo seu amor.